É, sexto local, o depósito localizado na câmera 3. O depósito, originalmente Supply Cozlet, é um local da pizzaria Fred Fassberg, Five Nights at Fred's, é um local. Bonnie pode aparecer aqui algumas vezes, vindo através do corredor oeste. Essa também é a única sala que tem uma câmera no teto, já que Bonnie olha pra cima quando vem pra cá. Apenas Bonnie aparece aqui, sendo uma sala de não muita importância. É, quase nenhuma, só o Bonnie te atacando por ali, né, mas beleza, continua. A aparência, o depósito é uma sala pequena com uma prateleira em frente à porta. Nessa prateleira são rotuladas garrafas, na outra parede pode ser visto uma vassoura com uma bolinha de papel ao seu lado. A parede e o piso são quase idênticos, com exceção que o azulejo do piso é maior. Ao lado da vassoura há um balde, abaixo da câmera pode-se ver a porta com algo semelhante a um botão preto, que provavelmente é uma maçaneta. No teto pende uma luz que ilumina a sala. Curiosidades. Essa é uma das três salas que apenas um animatrônico entra, com as outras sendo enciadas dos piratas e os bastidores. O depósito é o quarto menos visitado da pizzaria, sendo que Bonnie raramente passa aqui, o que torna a verificação do quarto inútil. A câmera do depósito ficava originalmente no canto inferior direito da sala, em vez de estar no canto superior esquerdo, como as imagens do monitor beta mostram. A câmera do depósito é a única que não se move para a esquerda e nem para a direita. Uma coisa que eu fico em dúvida, eu não sabia que as outras câmeras ficavam movendo para a esquerda e para a direita. Eu sabia que a câmera onde o palco movia, mas eu não sabia que as outras também moviam, eu nunca reparei. Quando eu for jogar vou prestar mais atenção. E próximo. A partir da noite 4, a cabeça de Bonnie pode se contrair enquanto ele estiver nessa sala. Muitíssimo obrigado a toda a galerinha que assistiu o vídeo até aqui. Vocês ajudam demais o canal. Rumo aos mil inscritos. Uh! Até o próximo vídeo. Falou! Uh!